Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e quero que eu vos trago hoje dicas adicionais para o vosso YouTube. Muitas vezes nós gostamos de estar a ouvir aqui música no YouTube, mas não queremos o ecrã ligado porque depois consome muito mais bateria. E hoje venho-vos dizer como é que vocês conseguem fazer isso. É muito simples, vocês entram nas definições aqui do vosso smartphone com a MIUI, depois vão aqui estas funções especiais, funcionalidades especiais que estão aqui, entram na caixa de ferramentas de vídeo e ativam caixa de ferramentas de vídeo. Além disso, vão a gerir aplicações de vídeo e adicionam aqui o vosso YouTube. Voltam atrás, entram no YouTube e entretanto vocês reparam que já está ali uma barra do lado esquerdo. A partir daí vocês abrem um vídeo, imagino que escolhem aqui um vídeo, eu coloco aqui o vídeo a tocar e a partir daí clico ali naquela barra que está ali, vocês já devem reparar que aparece aqui o menu adicional e tem aqui gravar o vídeo, capturar a imagem e entretanto também tem transmitir, se vocês quiserem transmitir e por fim reproduzir com só o som do vídeo. E clicam ali, a partir daí estão a ver, já tem então a transmitir o YouTube, mas com o ecrã desligado para vocês pouparem bateria e poderem utilizar o equipamento durante muitas horas ou muito mais horas sem gastar a bateria, só sem gastar tanta bateria. Bom, esta é uma dica aqui para o vosso smartphone e para o YouTube, uma dica importante porque nós muitas vezes queremos gravar ali o display, o que está a dar ali, queremos capturar, imagino que querem tirar um print, já está, já tirou um print, ou queremos, por exemplo, transmitir para uma TV, ligamos aqui o wireless display e depois podemos transmitir também para uma TV. Bom, aqui ficaram então umas dicas adicionais aqui para o vosso smartphone com a MIUI, um obrigado a todos e continuem ver os meus vídeos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.